Música Os NoBreaks Atrium possuem topologia Line Interactive com forma de onda senoidal. Está disponível nas potências de 2200 e 3000VA, nas versões Bivolt Automático e Monovolt 220. Bom, e quais são as principais características que a linha de NoBreaks Atrium nos oferece? A primeira delas é a comunicação inteligente. Sabemos que cada vez mais os NoBreaks são utilizados para alimentar equipamentos estratégicos e mantê-los em funcionamento e acompanhar o seu status de funcionamento é de extrema importância. Por isso, a linha Atrium possui duas portas de comunicação, uma porta USB e outra porta RS-232, permitindo versatilidade em seu gerenciamento. Esse gerenciamento pode ser feito através de um software chamado SMS PowerView instalado em um PC ou através de um smartphone, que é a grande novidade que a SMS está trazendo para o mercado. Falaremos mais sobre essa novidade no final deste vídeo. Outra característica muito importante é o fator de potência unitário. O que significa o fator de potência unitário? Isso indica que a potência em VA do NoBreak é equivalente à potência em watts. Ou seja, o modelo de 2200 VA suporta 2200 watts e o modelo de 3000 VA suporta 3000 watts. Ou seja, mais potência ativa para seus equipamentos. Por isso, a linha Atrium é indicada para aplicações em servidores, que também possuem fator de potência próximo de 1 e otimiza a instalação em seu sistema. Outro item de extrema importância é a expansão de autonomia. A linha Atrium já conta com 4 baterias internas de 17Ah. Porém, se for necessário um tempo maior de autonomia, é possível instalar um módulo de bateria externa. Com a instalação de um módulo de bateria, podemos obter até 4 horas de autonomia para um servidor ML350, por exemplo. Tudo isso com a praticidade e a segurança do conector de engate rápido, que evita erros de instalação, preservando a segurança do usuário e a integridade do sistema. O NoBreak Atrium possui 8 tomadas de 20A e mais bornes de saída. Ou seja, fornece flexibilidade para que o usuário decida, no momento da instalação, a maneira mais fácil de instalar o NoBreak, é claro, de acordo com a sua infraestrutura. Ou seja, mais flexibilidade na instalação. Como falamos no início, os NoBreaks Atrium possuem forma de onda senoidal. Ok, e quais equipamentos são compatíveis com esse tipo de forma de onda e podem ser conectados ao NoBreak Atrium? Quando pensamos em um ambiente corporativo, existem diversos equipamentos que podem ser conectados a ele, como servidores, projetor, central de alarme, switch, storage, plotter, balanças de precisão. Ou seja, qualquer tipo de equipamento sensível que necessita de uma forma de onda senoidal pura e mantê-los em funcionamento é essencial para a continuidade do nosso negócio. Agora, vamos conhecer os benefícios e as facilidades que o gerenciamento via smartphone nos oferece. Música 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 Agradeço a atenção pessoal, espero que essas informações tenham contribuído para vocês conhecerem melhor sobre a linha de NoBreaks Atrium e caso queiram saber mais sobre esta linha ou as demais linhas de produtos SMS, acessem o nosso site. Acessem o nosso site. Obrigado e até a próxima.